Fala pessoal que sempre nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, tranquilo? Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo essa live postada aqui no meu canal no YouTube. Se você é novo aqui pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, isso ajuda o crescimento do canal. Pois é pessoal, estamos chegando aí, hoje é quinta-feira, último dia do mês de fevereiro, dia 28 de fevereiro. Estamos às vésperas de carnaval, inclusive aqui mesmo perto de onde eu moro, desde 8h30 da manhã que eu estou trabalhando aqui e tal, estou fazendo revisão do meu livro e só o que eu escuto passar é troço, é blog, amanhã aqui no Recife ninguém trabalha mais. E nessa véspera de carnaval, na verdade essa semana que antecede o carnaval, eu recebi algumas mensagens, algumas perguntas que me foram feitas por alunos que já são das forças de segurança pública do ente administrativo, policiais militares, policiais civis, guardas municipais, me questionando sobre como deveria ser o procedimento em relação ao crime hoje tipificado no artigo 215-A do Código Penal. De novo, artigo 215-A, que é o crime de importunação sexual ofensiva ou importunação ofensiva, como algumas pessoas chamam genericamente. Por quê? Esse vai ser o primeiro carnaval em que nós vamos ter esse crime. Deixa eu abrir a porta aqui, porque quem cria cachorro sabe como é. Ele reclama para entrar e reclama para sair. Olha lá, quer passar a passo. Pronto, voltei. Feliz de quem cria cachorro, quem cria cachorro sabe como funciona o esquema. Eu estou aqui dentro e ele quer entrar, quando ele entra ele fica chorando, gruminhando para poder sair. Mas voltando aqui para o que interessa, tá pessoal? Então, muitos alunos me questionaram, que já são policiais militares, que já são policiais civis, me questionaram sobre como se portar, como proceder em relação a esse crime do artigo 215-A, o crime de importunação sexual, que alguns chamam de importunação ofensiva, visto que esse vai ser o primeiro carnaval com a existência desse tipo penal. Para a primeira coisa que você que trabalha nas Forças de Segurança Pública tem que saber, é como reconhecer o tipo penal, como fazer o enquadramento da conduta em relação ao tipo penal. Vamos observar inicialmente a letra da lei. Essa redação foi incluída no Código Penal pela Lei nº 13.718, do ano passado, 13.718 e 2018, que inclusive revogou o artigo 61 da Lei das Contravenções Penais, porque nós tínhamos uma contravenção penal muito semelhante a esse artigo agora do Código Penal. A mesma lei que introduziu o artigo 215 no Código Penal revogou o artigo 61 da Lei das Contravenções Penais. Então vamos traduzir a letra da lei, vamos entender o reconhecimento do crime. Praticar contra alguém sem sua doença, ato libidinoso. Primeiro detalhe que você vai observar aqui, a lei não exige emprego de violência ou grave ameaça. De novo, a lei não exige como elementar do tipo emprego de violência ou grave ameaça. E daqui a pouco eu vou lhe dar dois exemplos que eu já tomei ciência essa semana e onde vocês vão ver a importância disso que eu estou frisando. A lei fala que o crime se caracteriza, é um crime comissível, é um crime baseado em uma ação, quando o indivíduo pratica sem a anuência da vítima, ato libidinoso. O que é que você deve entender por ato libidinoso? Aqui eu vou ser o mais conservador possível, tá? Eu vou tentar passar o procedimento mais tranquilo e mais seguro para as autoridades policiais. O meu objetivo aqui é que o trabalho policial seja o mais padrão possível para não ter problema nem para o policial e para que se garanta que o procedimento seja validado na audiência de custódia. Então, sendo muito conservador, sem interpretações muito latas, muito extensas, nós devemos entender por ato libidinoso mais ou menos nos termos que o mestre Nelson Gria ou o mestre Magalhães Noronha nos ensinou. Ato libidinoso é o ato praticado com a base, com o afã, com a motivação do desejo carnal. O ato libidinoso é todo aquele ato que o indivíduo pratica objetivando satisfazer total ou parcialmente a vontade da carne, a vontade da pele, como dizia Nelson Gria. Esse ato libidinoso tem uma amplitude de condutas que podem caracterizá-lo. Por exemplo, o ato libidinoso pode chegar ao extremo de uma penetração vagínica ou de uma penetração anal, ele pode passar por uma felat em óleo, que é o sexo oral, mas ele pode ser também um tocar as partes públicas, tocar as partes íntimas, encoxar alguém, prender alguém contra uma parede para lhe tocar os seios, enfim, todos os atos que sejam praticados com o afã, com o objetivo, com o desejo de satisfazer essa vocação sexual, essa vocação carnal, os desejos da carne, devem ser entendidos como atos libidinosos. Aí repare, a lei não exige para reconhecimento do crime o emprego de violência ou greve ameaça. A lei exige que você pratique uma conduta com o dissenso da vítima, sem a vítima querer, sem, por óbvio, a vítima autorizar, uma conduta física, uma conduta concreta, uma conduta material, que objective, que busque satisfazer um desejo sexual. Mas eu insisto, esse desejo sexual não precisa ser um desejo extremado de uma penetração. Pode ser um desejo, por exemplo, de tocar os seios ou de tocar a genitália de outra pessoa. Nesse contexto, o que você vai aferir é o que o indivíduo fez e com qual ânimos, com qual objetivo ele fez. E aí eu gostaria de trazer três situações exemplificativas aqui para facilitar a percepção do Instituto Churico. E eu vou trazer para a realidade do Carnaval. Imagine só que o indivíduo está num camarote. Eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui no Recife é muito comum você ter a festa de rua e você ter as festas de camarote, que tem open bar, banda de músico, uma série de coisas. Em Recife não tem muito negócio de trilha elétrica, a não ser lugar da madrugada. São os palcos, as festas e os camarotes para quem pode pagar uma grana maior. Então imagina só que o cara está num camarote daquele. Passa uma moça, ele vai lá e passa a mão na bunda dela. O ato é só esse? A moça passou, uma moça bonita e tal, e o cara foi lá e tuf, passou a mão na bunda dela, óbvio, sem ela querer. Pode até parecer para alguns uma conduta pequena, uma conduta rélis, uma conduta boba. Mas a partir da entrada em vigor do artigo 215-A do Código Penal, passa a ser esta conduta, que antes era considerada uma mera contravenção penal, passa a ser considerada como crime. Nesse caso, nesse contexto, foi manifesto de forma consumada o crime de importunação sexual. A pessoa que passou a mão na bunda da moça lá no camarote do carnaval, se o fez sem a concordância expressa dela, sem ela deixar, incorreu em crime de importunação sexual com pena de reclusão de 1 a 5 anos. Ele praticou o ato libidinoso, ato libidinoso, como já ensinava o mestre Nelson Grier, e eu faço questão de repetir, é o ato destinado a satisfazer o desejo carnal. Quem passa a mão na bunda de alguém num contexto como esse não quer rezar, não. Não está com vocação ágape, não. Está com vocação eros mesmo. O cara está com tesão. O cara está com desejo. O cara achou uma menina gostosa e foi lá e passou a mão na bunda dela. Dançou, playboy. É crime agora. Até o carnaval passado, era mera contravenção de importunação ofensiva. E vocês vão ver a diferença que isso vai fazer no trabalho policial. Agora é crime. Aí, imagina só que um policial é chamado de uma ocorrência dessa natureza. O palhaço foi lá e passou a mão na bunda da menina. A menina chamou, acionou a segurança e seguraram o cara. Os policiais militares são chamados nesse momento a intervir. Sabe qual é a primeira coisa que o palhaço que passou a mão na bunda da menina vai dizer? Ele vai virar e vai dizer assim, não, eu não forcei ninguém a nada não. Eu não bati nela, não teve violência e teve nada. Só passei a mão na bunda dela. A resposta padrão que você vai dar é, cidadão, o senhor faça a sua explicação na delegacia de polícia. Capture. Segure o cara em flagrante delito. A caracterização do tipo penal não demanda de emprego de violência. De novo, a caracterização do tipo penal não demanda de emprego de violência. Esse indivíduo cometeu um crime e é um crime sério. Não é nem infração do menor potencial ofensivo, não. É um crime sério. A pena máxima desse crime é de cinco anos. Ele está em situação de flagrância. Ah, Giovanni, a PM chegou depois que ele tinha passado a mão na bunda da menina. Está lá ele, a moça, as testemunhas, mas o policial militar não viu ele passando a mão na bunda. Não tem problema. Ainda assim, a captura em situação de flagrância pode acontecer na hipótese de flagrante próprio do artigo 302, inciso 2 do Código Penal. O flagrante próprio se dá quando o indivíduo é capturado praticando a conduta delituosa ou então quando ele acabou de praticar esta conduta. E leia-se, acabou de praticar quando ele, já a fim dos atos executórios, ainda se encontra no mesmo local, na mesma casuística, na mesma circunstância. Então, você policial militar que está empenhado na ocorrência, ao chegar no local, se você se depara com o indivíduo, com a vítima, com as testemunhas, com a confusão formada e tem testemunha do fato, você tem o dever jurídico de efetuar a captura deste indivíduo na modalidade flagrante próprio do inciso 302, inciso 2 do Código Penal e conduzi-lo até a delegacia, ou nesse caso aí, sempre tem um ônibus ou então o plantão que é colocado em uma escola pública, perto do bloco de folia, levar a presença do delegado de polícia por ocorrência de crime do artigo 215-A do Código Penal. E aí eu vou dar uma dica adicional. Alguns policiais me perguntaram, Giovanni, é preciso que a vítima acompanhe a ocorrência até a delegacia? Não! Os crimes contra a liberdade e a dignidade sexual são de ação incondicionada nesse caso. Você não precisa que o indivíduo, que a vítima acompanhe até a delegacia de polícia. Você não precisa nem de testemunhas. Existe uma lenda que diz assim, ah, se a vítima, se a testemunha não quiser ir até a delegacia de polícia, não é possível que seja lavrado a PFD, auto de prisão e flagrante de delito, é contra o indivíduo, não é possível que seja praticado lavrado a PFD contra o agente. Isso é besteira, pessoal. Pelo amor de Deus, isso é besteira. Primeiro, os crimes sexuais hoje são de ação penal pública incondicionada. Cuidado que ainda tem muita gente dizendo, ah, crime sexual é de ação incondicionada à representação. Não é! Isso foi no carnaval passado, mas isso mudou no código penal, em decorrência, eu pego o número da lei aqui, da lei 13.718. Se a mulher que passaram a mão na bunda dela não quiser, que é a vítima, não quiser acompanhar os policiais até a delegacia de polícia, não tem problema. A caracterização da lavratura do APFD vai poder acontecer da mesma forma. A autoridade policial não precisa da autorização da vítima para instaurar o procedimento. Por que não precisa? Porque o crime é de ação penal pública incondicionada. E outra, mesmo que as testemunhas não queiram acompanhar a ocorrência, porque é uma coisa muito comum, a pessoa que testemunhou esse fato, ela não vai querer sair, por exemplo, do camarote, por isso que eu dei o exemplo do camarote, para ir para a delegacia. Que ela pagou ali R$ 400,500 para estar naquele camarote. Tu acha que ela vai querer perder o dia dela de carnaval para ir acompanhar uma bronca dessa até a delegacia? Para sair atrás da polícia militar, para ser ouvida pelo delegado, chega lá no plantão móvel, tem milhares de outros casos para serem ouvidos. É óbvio que ela não vai querer, mas não precisa. O Código de Processo Penal estabelece que é possível a lavratura do alto de prisão e flagrante de alito, ainda que não compareça testemunho ocular do fato. Bastando que assine o termo, duas pessoas que presenciaram a entrega do conduzido por parte da autoridade. Então, se a policial militar chegou numa ocorrência dessa, ele consegue aferir naquele momento que o fato efetivamente aconteceu, a vítima não quer ir para a delegacia, as testemunhas não querem ir para a delegacia, não tem problema. Ainda assim, você deve fazer a condução do meriante. Ele correu em crime do artigo 215-A do Código Penal. É crime de ação penal pública incondicionada. Conduza, apresente o mesmo ao delegado, você vai receber a nota de apresentação. Muitos estados, eles têm o ROPE. Muda a sigla, mas a regra é o ROPE, que é o relatório de operações policiais. É importante que o policial militar tenha o recibo de entrega do conduzido e para alguns estados você anexa ao ROPE. Nos outros estados o recibo é encaminhado ao Código e por aí vai. Depende do procedimento de cada estado. Mas é importante que o policial militar receba esse recibo de entrega do conduzido e esse recibo deve constar se as testemunhas foram ou se tem testemunhas que presenciaram a entrega do conduzido. Ok? Vamos dar um outro exemplo agora. Eu disse que eram três. Vamos dar um segundo exemplo. Imaginemos o coletivo. Época de carnaval. O uso de transporte público é, obviamente, em tese aumentado. Você pega aqui esse da realidade do Recife. Muita gente pega metrô, pega ônibus para ir para o gado da madrugada, para ir para a Olinda. É muito comum mesmo, quando eu vou brincar carnaval, eu deixo meu carro em casa. Como demora demais para chegar de táxi de Uber em Olinda, eu vou de táxi até um shopping e pego o express do carnaval, que é um transporte coletivo, que vai bater dentro do núcleo da folia, no corredor específico do transporte coletivo. Então, muita gente usa. Até pessoas que no dia a dia não usam transporte público, na época do carnaval passam a usar. Aí, imagina só. O ônibus lotado, lotado. A moça tá lá em pé, sentada. Em pé, desculpe, se segurando, não tem onde sentar. Aí vem o meriante, o palhaço marginal, que acha que em carnaval tudo pode, passando por trás dela e se esfregando. Intencionalmente. Porque tem hora, bicho, que não tem o que você fazer. Mas se ficar claro, se ficar patente, que o cara tá ali se esfregando, ele tá cometendo crime. É o que antigamente a gente chamava de encoxador de ônibus. Até o carnaval passado era contravenção penal. Agora é crime. Esse negócio do cara, intencionalmente, pra satisfazer o desejo da carne, se aproveitando do coletivo lotado, pra ficar ali praticando um ato libidinoso, se esfregando numa mulher, por exemplo, caracteriza crime do artigo 215-A. Qual é o procedimento? A mulher, na hora, na hora, eu, no lugar dela, recomendo o ônibus lotado, o cara não vai fazer nada com ela, que ela grite, que ela dê o alarme. O condutor do veículo parou, primeira guarnição da polícia militar que ele vê, o condutor do veículo parou, o que é que o policial militar tem que fazer? O policial militar sobe, são duas portas do ônibus, o procedimento é padrão, um fecha uma entrada, o outro fecha a outra entrada, o terceiro policial sobe, retira o meliante de dentro do veículo, do veículo, do transporte coletivo, se alguma das testemunhas quiserem acompanhar, acompanha, se a vítima quiser acompanhar, acompanha, se não quiser, leva do mesmo jeito, porque se divide em correr ou em crime, do artigo 215-A, ele encontra-se em notória situação de flagrância, a condução não só pode, como deve acontecer. E eu vou dar uma dica, época de carnaval, na verdade, na rua, quando você tem muita aglomeração, dependendo principalmente do local onde você esteja trabalhando, sempre aparecem os especialistas em direito. E eu digo para todo aluno meu, que é policial militar, que trabalha na rua, rua não é lugar para você discutir direito. Se você cair na besteira de querer discutir direito com gente que está aloprando no meio do mundo, você corre um sério risco de se destemperar. E tudo que o meliante quer é destemperar o policial. Tudo que o meliante quer, fala já da questão do beijo, é o terceiro exemplo. Tudo que o meliante quer é que o policial militar se destempere. Meu amigo, para você basta você ter ciência que sabe reconhecer o crime, e você ter ciência que a sua abordagem foi feita dentro do procedimento padrão do emprego da força. Lembre-se aquela escala progressiva de emprego de força que vocês aprenderam lá no Cefap, lá no CFO. Primeiro você mantém a presença no local ostensiva. Não foi suficiente para inibir a verbalização. Não foi suficiente um toque no ombro, no braço do indivíduo. Até se necessário for um emprego de tonfo, o emprego do spray de pimenta, o emprego do elastômero e por aí vai. Use o emprego progressivo da força e tenha segurança no reconhecimento de crime que você não precisa estar justificando nada. Deixa o meliante cantar de canado na ocorrência. Deixa ele ficar reclamando e citando a Constituição Federal e citando o Código Penal. Não cabe a você esse tipo de discussão. O que cabe a você, policial militar, para poder desempenhar suas funções é reconhecer o crime, efetuar a captura e deixar o cara lá falando só. Se você cair na besteira de querer argumentar com ele, você vai estar perdendo tempo, paciência com o meliante e já basta as brompas que o carnaval gera para o policial que está na rua. Efetuada a captura, é feita, obviamente, a condução e a apresentação à delegacia de polícia. Aí vem a questão do beijo lacivo para que depois eu fale o procedimento da delegacia para o pessoal que é policial civil. Vem a questão do beijo lacivo. O pessoal antigamente chamava de beijo de micareta ou beijo forçado. O que é o beijo lacivo? Imagine só, nas ruas, sei lá, um bloquinho no Rio de Janeiro. Cordão da Bola Preta, que é um dos blocos mais famosos do Rio de Janeiro. O cara está lá, o palhaço está lá, a menina passa. Ele vem, segura ela e dá um beijo na boca. O beijo lacivo caracterizaria crime de importunação sexual? Sim. Caracterizaria sim. Até o ano passado, o entendimento do beijo lacivo é que ele era contravenção de importunação ofensiva. Por quê? Porque até o ano passado, ou você tipificava o beijo forçado como estupro, 213 do Código Penal, ou tipificava como contravenção. Não tinha um crime mediano. Não existia um crime no meio entre a gravidade extremada do estupro e a leniência da contravenção de importunação ofensiva. Hoje existe. Hoje existe. Cuidado que tem gente citando jurisprudência do ano passado, de um período que antecede a alteração do Código Penal. Hoje, o beijo lacivo caracteriza-se como um ato libidinoso. E um ato libidinoso praticado à revelia da vontade da vítima é crime de importunação sexual. Talvez essa seja a principal ocorrência dessa natureza, que os nossos policiais militares vão se deparar nas ruas durante o carnaval. E é por isso que eu fiz tanta questão de fazer essa live, para que vocês possam reconhecer o tipo penal. Se você se deparar com uma ocorrência onde um indivíduo pegou, por exemplo, a mulher à força, foi lá, a menina passando, ele puxou e deu beijo à força. Até aquela roda de amigos que a galera faz de vez em quando, que fica ali quatro, cinco, seis machos. Aí a menina vai passando, os caras cercam a eles, puxam para dar beijo. Nesse contexto, você tem crime de importunação sexual e se os outros participaram, o crime não é só de quem beijou, não. O crime é dos outros que ajudaram para que o beijo acontecesse. Se ligue. Vamos imaginar aqui a situação hipotética. Imagina que tem quatro rapazes que estão ali no meio de um bloco de carnaval. Os quatro rapazes. Aí a primeira moça passa, o cara tenta beijar e não consegue. A segunda moça passa, os quatro rapazes cercam ela. Talvez você que brinca na vó já vê essa realidade. Os quatro rapazes cercam a menina. Lá não deixa ela sair para que um possa chegá-la e beijá-la. Os quatro cometem crime de importunação sexual. Os quatro são coautores do delito. Por quê? Porque para você ser coautor do delito, você não precisa praticar o núcleo do tipo. Você, para ser coautor do delito, você pode concorrer para que uma outra pessoa pratique o ato libidinoso. É tanto que o artigo 215-A, no seu final, diz praticar contra alguém sem sua doença é ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou a lasciva de terceiros. Se você está cercando uma mulher para que um cara do seu grupo beije, você está praticando o ato executório no contexto da conduta principal, o que lhe torna coautor do crime de importunação sexual. Se você que está na guarnição PM, passando nessa hora a visualizar a cena, a recomendação técnica que eu lhe dou é aborde os quatro e conduza os quatro. Não só o que beijou. Os quatro, nesse meu exemplo, devem ser conduzidos, porque os quatro estão em situação de flagrante. Eles estão em situação de flagrante próprio do artigo 301. Eu tenho o autor material principal, que é o que beijou, e os outros que cercaram e não deixaram a menina sair para que ele beijasse são coautores do delito. Então, nesse caso, a casa caiu para os quatro. Os quatro devem ser enquadrados no artigo 215-A. E não tem muita conversa, não. Faz a captura e conduz a presença da autoridade da polícia judiciária. Aí você vai me perguntar, Giovanni, mas por que você sempre está dando o exemplo dos homens contra as mulheres? Porque é o exemplo mais comum. Mas é óbvio que o tipo penal não, não exige característica específica do sujeito ativo. Isso é crime comum. O sujeito ativo pode ser homem ou mulher. E o crime pode ser praticado contra um homem ou contra uma mulher. Vamos inverter? Imagine só que um homem pegue outro homem à força para beijar. O crime é exatamente o mesmo. Um homem, a revelia da vontade do outro, toque a genitália de outra pessoa, de outro homem. O crime é exatamente o mesmo. Dá no mesmo. Mesma coisa seriam duas mulheres. Uma mulher beija a outra mulher à força. 215-A. Importa uma ação sexual. Não faz diferença. Uma mulher força um homem. Chega lá, o cara está desprevenido. Ela vai lá e toca a genitália do homem. A mulher comete crime. O crime é comum. A lei não exige característica específica. Nem do sujeito ativo, nem do sujeito passivo, do delito. Eu estou dando um exemplo em relação às mulheres. Porque normalmente é as mulheres que são vítimas dessa conduta. Eu fiz uma postagem no meu Instagram hoje. Teve um palhaço que mandou um direct para mim. Dizendo nada, professor. É muito mimimi. A mulher gosta que a gente chegue pegando a força mesmo. Ainda tem muito otário, muito palhaço no meio do mundo. Que tem essa ideia. Que tem essa percepção. Mas, essa percepção tem que acabar. E um dos objetivos do artigo 215-A é permitir que essa percepção acabe. E esse carnaval, com um excelente trabalho que eu sei que os nossos policiais militares vão fazer na rua. Como eles sempre fazem. Eu tenho certeza que vai servir de exemplo para os próximos carnavais. Aquela ideia absurda. Aquela ideia obtusa. Aquela ideia obsoleta que no carnaval tudo pode. Que no carnaval você pode pegar a força, beijar a força, alisar a força. Ela vai começar a acabar nesse carnaval de 2019. E quem vai começar a fazer a grande transformação social são os homens e mulheres que compõem as corporações policiais desse país. Porque todas as grandes transformações da segurança pública não começam nos gabinetes. Não começam nas salas de juízes e não começam nas salas de juízes e promotores. Começam na rua. No caos da rua que é enfrentado pelos nossos policiais. Então, senhores policiais militares que vão trabalhar este ano. Que vão, que estão escalados para o período de carnaval. Principalmente vocês que estão empenhados em atuação em áreas de grande foco de festejos, de aglomeração de muita gente. Vocês têm hoje uma ferramenta jurídica para efetuar a captura e a condução desse tipo de meliante. Antes nós não tínhamos. Antes era mera contravenção. Agora o direito penal dá a todos os operadores a possibilidade de efetuar sim o enquadramento do indivíduo no artigo 215-A. Retirá-lo do foco da folia e levá-lo à presença do delegado de polícia judiciária. E o que eu disse naquela live sobre a lei seca, eu repito. Não queira discutir com o cara. Hoje em dia todo mundo é especialista em direito penal sem saber porra nenhuma de direito penal. Hoje em dia todo mundo é especialista num bocado de coisa sem saber porra nenhuma num bocado de coisa. E hoje em dia todo mundo acha que fazer filmagem de sei lá intimida trabalho policial porra nenhuma. Ninguém chega para dar um copo d'água ao policial que está na rua. Ninguém chega para dar um bom dia ao policial que está na rua. Mas na hora que tem um colega, um amigo que está aloprando e a polícia militar chega para abordar, surgem milhares de celulares como forma de intimidar o policial. O policial militar não vai se intimidar com o celular. Basta o policial militar trabalhar exatamente dentro dos parâmetros normativos. Você hoje sabe que é crime, beleza? Você hoje sabe que as outras mundistas que estiverem ajudando o meliante são coautores do crime. Faça a sua abordagem. Use o emprego progressivo da força exatamente como ensinado no curso de formação. Faça a condução e deixe quem quiser filmar. Pode filmar, pode botar no YouTube, pode botar no Instagram. Vai ser, na verdade, um elogio ao excelente trabalho policial que você está fazendo. Porque os caras vão filmar, vão zoadar, mas eles não vão ter fundamento jurídico nenhum. Graças a Deus, aquele tempo da lacração, onde o povo chegava, puxava o celular do bolso e ficava intimidando a polícia e achando que a polícia não devia fazer nada, esse tempo está acabando. Graças a Deus, nós vamos criar, a partir de agora, uma nova geração que vai saber aplaudir os bons policiais e vai saber expurgar os maus policiais. Graças a Deus, nós vamos criar uma geração que, ao invés de ir para o carnaval, como acontece, eu não vou falar o nome da criatura aqui para não ser processado, mas tem um cara lá no Carnaval de Salvador que a música dele é incitando a partir para cima de policial militar. Nós vamos criar, a partir de agora, uma geração que, ao invés de achar que o carnaval é um momento de confronto com os policiais militares, vai sair para brincar na tranquilidade agradecendo aos policiais militares por tirarem as almas cebosas do foco da folia. E quem quiser achar ruim isso aí, desculpe, mas o tempo de ofensa à polícia passou. A lacração aí que escolhe lado para se posicionar, ou vai escolher o lado dos justos nessa guerra urbana, que é o lado da polícia, ou você me perdoe, se aloprar, vai ser conduzido do mesmo jeito, ainda que tenha milhares de celulares e milhões de seguidores em rede social. A lei é feita para enquadrar quem aloprar. Não quer ser enquadrado na lei? Não alopre. Tire seu carnaval sem alteração, porque tenha certeza que nenhum policial militar que vai estar trabalhando nesse carnaval vai querer tirar o serviço dele com alteração. Sabe qual é o melhor serviço para o policial? É zero bronca. É 5 barra 5, é sem alteração nenhuma. Quem altera não é o PM. Quem altera é o Meliante. E aí o PM vai ter que responder na medida da alteração. E outra, não sejam hipócritas. Não sejam hipócritas. Tem gente que quer que o policial militar chegue no foco da folia e distribuindo rosas e palavras de carinho no meio de uma multidão ensandecida. Quando você vê, por exemplo, a guarnição da polícia militar, um com a mão no ombro do outro, passando no meio de uma multidão de milhares de pessoas. No meio daquela multidão de milhares de pessoas pode ter gente armada de arma branca, de arma de fogo, gente cheirada de lança, cheirada de loló, doida de crack, partindo para cima. Quando você vê um policial precisando se impor à força, ao invés de você vir fazer textão em rede social falando mal de policial, se lembre que aquele policial está de gandola, está de cuturo, está muitas vezes de coleta e balística, está com equipamento que dependendo do batalhão especializado que ele seja, pode chegar a 20 quilos. Num sol quente da porra, ele chegou lá antes de você e vai sair depois de você e ele está lá para fazer um serviço que você é incapaz de fazer durante 5 minutos, ele vai fazer durante 12 horas de plantão, algumas vezes ele vai estar em escala de 24 por 24 durante o carnaval, mal vai dar tempo dele desacelerar. Então não venha ser hipócrita e dizer, ah, aquele policial passou empurrando. E tu quer que ele passe como no meio de um bando de maluqueiros? Tu quer que ele passe... Cidadão, por gentileza, com licença, o senhor poderia permitir que o destacamento policial militar cruzasse no meio desta multidão? Ele não trabalha. E se a PM não trabalhar, você que está com o seu celularzinho na mão criticando o trabalho policial vai voltar para casa sem ele. Então não sejamos hipócritas. Saibamos, ela aplaudiu o bom trabalho policial. Ah, mas que tem policial ruim? Tem. Tem professor que é bandido. Se eu for bandido e sou professor, isso torna todos os professores bandidos? Não. Tem médico que é bandido. Isso torna todos os médicos bandidos? Não. Tem engenheiro que é bandido. Isso torna todos os engenheiros bandidos? Não. Tem artista que é bandido. Isso torna todos os artistas bandidos? Não. Isso não é da polícia, é do gênero humano. Mas tenha certeza que os bons policiais, eles não querem sair para a rua para trabalhar com bandido, não. Eles vão expurgar do próprio convívio. Agora, feita a captura, levou-se o cara para a delegacia de polícia. Terminou o trabalho da PM. Entregou o conduzido, recebeu o recibo. Se no seu estado tem ROPE, depois nos comentários, eu não consigo ler agora, mas depois nos comentários vocês me dizem como é o nome do relatório de operações que a guarnição tem que fazer no estado, porque varia de estado para estado. Se tem ROPE no seu estado, não esqueça de pegar o recibo do conduzido, para você poder ter a certeza ali de finalizar a ocorrência, ok? Aí entregar o cara na delegacia de polícia. Beleza. A bronca agora é da polícia civil. O delegado vai proceder ao itiba, vai mandar o escrivão lavrar o APFD. Se ligue. Bronca do 215A é de APFD, lavratura de alto de prisão em flagrante da lida. Não venha com essa história de TCO, não. Eu vi muita gente chegar e dizer assim, não, é porque se o cara cair por importunação sexual, faz o TCO. TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, TCO, meu patrão, é para infração penal de menor potencial ofensivo. TCO é para os crimes submetidos ao rito da lei 9099-95. TCO é para contravenção penal e crime cuja pena máxima é de dois anos. O delito aqui tem pena de 1 a 5. Não cabe TCO. Quando mesmo foi entregue à delegacia de polícia, é de lavratura de APFD, alto de prisão em flagrante. E lembre-se de um detalhe de ordem técnica, senhores policiais civis. A lavratura do APFD instaura o inquérito. Eu vejo algumas pessoas dizendo, ah, porque lavraram o APFD, mas depois o delegado vê se baixa a portaria. Não tem que ver, não. Se foi lavrado o alto de prisão em flagrante de delito, o inquérito está instaurado. Então, quanto mais minuciosa, eu sei que é difícil, eu sei que plantão de delegacia de carnaval é aquele inferno, aquele apocalipse, mas quanto mais minuciosa for a oitiva de todos, mais fácil será o relatório de conclusão do inquérito policial. Então, lavra-se o APFD, lembrando-se do respeito às formalidades. Quais são as formalidades? Tem que comunicar aos familiares ou a pessoa indicada pelo capturado. Não deixe de fazer isso. Na impossibilidade de não conseguir contato com ninguém, conseguine por escrito e mande o cara assinar. O capturado em flagrante tem direito a ter a sua captura comunicada aos seus familiares. Às vezes o cara chega e diz assim, não, eu não vou indicar ninguém, não, não sei de nada, não, tem telefone na minha casa, não, para criar dificuldade. O que é que você pode fazer? Se você tem acesso, por exemplo, ao InfoSeg, em alguns estados, franqueia o acesso ao InfoSeg, pelo número da identidade dele, você puxa o último telefone registrado. Às vezes é um telefone fixo. Você pode ligar e tentar informar. Tente exaurir os meios de comunicação para evitar a broca futura. Outra, tem que ser expedida a comunicação ao juiz e ao Ministério Público. Normalmente, a expedição é eletrônica, dependendo do estado. Em alguns estados, você já tem um juiz atuando junto com o MP nos plantões de carnaval. Vai variar muito de estado para estado, de organização judiciária para organização judiciária. Outra, você não pode esquecer de perguntar e consignar no APFD sobre a existência de filhos menores ou de pessoas que necessitem de ajuda ou de cuidado. As pessoas têm um hábito na delegacia de só perguntar isso para mulheres. Pergunte para todos os capturados. Às vezes, o cara tem uma mãe doente, cadeirante, que ele não se importou de deixar em casa sozinha para brincar o carnaval. Mas, quando ele é preso, a primeira coisa que ele vai alegar na audiência de custódia é olha, minha mãe está sozinha em casa e já a arbitrariedade do delegado, a arbitrariedade do escrivão. Então, não deixe de perguntar. Não custa nada você fazer essa pergunta a qualquer gênero, masculino ou feminino, sobre a necessidade de cuidado especial. Aí vai ter que fazer Rapaz, eu estou com duas crianças pequenas em casa. Você disse, beleza. Vou notificar o conselho tutelar, me dê o contato de uma avó, de uma tia, de um parente para que eu possa comunicar. Se ele se recusar, notifica o conselho tutelar, mas você cumpriu sua obrigação. E um detalhe, o crime admite fiança, mas a fiança, quem vai arbitrar, não é o delegado de polícia. Essa fiança só pode ser arbitrada pelo juiz. O cara fica preso até a audiência de custódia sim. Por quê? Porque nos crimes afiançáveis, a fiança será arbitrada pelo delegado de polícia se o crime tiver pena máxima de até quatro anos. Mas se a pena máxima combinada em lei ao delito for superior a quatro anos, fiança só pode ser arbitrada por juiz. Então, se o cara caiu por importunação sexual, a bronca dele não vai ser resolvida na delegacia de polícia, não. Porque em que pese o crime ser afiançável, essa fiança só poderá ser arbitrada pelo magistrado. Grave essa informação, delegado de polícia só pode arbitrar fiança se a pena máxima combinada ao crime afiançável for de até quatro anos. Em situações que a pena máxima prevista em lei ao delito seja maior que quatro, a fiança só pode ser arbitrada por magistrado. A fiança só pode ser arbitrada por juiz. E essa fiança, em regra, varia de 10 a 200 salários mínimos. Giovanni, mas aqui a minha cidade é pequenininha, não tem audiência de custódia. Problema do cara com o judiciário. Problema dele com o advogado dele. O delegado de polícia não vai deixar de autuá-lo pelo fato de não ter audiência de custódia. Bota uma coisa na sua cabeça. Ele teve pena da pessoa que ele abordou na rua? Não. Então, aja dentro da lei. A lei diz que o delegado não pode arbitrar fiança nesse caso. Para que o delegado vai estar com pena do indivíduo? Se a lei diz que o delegado não pode arbitrar fiança, lá vem a PFD, encaminhe o fato, notifique ao juiz e o estado que se vira, o estado de sentido de administrativo, para designar audiência de custódia. Quando não tem em uma comarca, faz uma vez por semana em outra comarca, junta 3, 4, 5 dias em uma comarca, o juiz vai para lá para fazer. A bronca não é do delegado. Cuidado, pessoal. Uma das coisas que os delegados acabam incorrendo em equívoco é ah, porque na minha comarca não tem audiência de custódia, eu vou arbitrar fiança. Só arbitre fiança. Se a pena máxima do crime for de até 4 anos, depois disso, só o juiz, até para você não tomar um PAD, você vai alivrar a cara do cidadão e vai se arrombar. Para quê? Com qual objetivo? Quem tem que resolver sobre isso, nesse caso, sobre fiança, se o flagrante vai ser convertido em preventiva, se a ele vai ser imputado em medidas cauteladas diversas da prisão, é o juiz na audiência de custódia. O que o delegado de polícia vai se preocupar nesse caso é, por óbvio, com a legalidade do ato. Por quê? Se o ato é legal, se a captura dos policiais militares foi correta, se a lavratura do APFD foi correta, a audiência de custódia só vai vir a coroar o bom trabalho policial. O bom trabalho policial não tem por que temer a audiência de custódia, não. O bom trabalho policial não tem por que não gostar da audiência de custódia, porque se o procedimento é correto, a audiência de custódia vai apenas atestar a legalidade desse procedimento. Eu gostaria de dar duas informações aqui específicas sobre a atuação do advogado nesse caso. Vocês vão se deparar com conduzidos levados à delegacia que vão chegar com aquele pantinho, vão chegar dizendo assim, olhe, Lincoln, eu não falei que a audiência de custódia deve ser extinta não, pelo contrário, Lincoln, eu falei que a audiência de custódia vai coroar o bom e o operacional para o trabalho policial, foi isso que eu falei. Pois bem, tem alguns caras que vão chegar e vão ser levados para a delegacia, aí vão dizer assim, olha, eu só vou ser ouvido pelo delegado quando meu advogado chegar. Às vezes, o plantão da delegacia, eu pego a Olinda, aqui em Pernambuco, o plantão da delegacia é no meio do foco, para um advogado sair da casa dele em boa viagem, deixar o carro onde arrumar a vaga e subir andando para essa delegacia, ele leva seis horas. Aí o cara está lá dizendo, não, eu só vou ser ouvido pelo delegado, quando meu advogado chegar, grave essa dica, você, escrivão que me assiste agora, você, investigador de polícia, você que vai estar ali na recepção da delegacia escutando esse show e esse pontinho, o procedimento policial independe de assistência advocatícia. O procedimento que o policial vai fazer nesse caso de lavratura do APFD pode ser feito ainda que o capturado não esteja assistido por defensor. A obrigatoriedade da presença do defensor só se inicia com a audiência de custódia. De novo, a obrigatoriedade do comparecimento do defensor, seja o Defensoria Pública, advogado constituído, defensor ad hoc, é a partir da audiência de custódia. O procedimento na delegacia de polícia independe da presença de advogado. De novo, o procedimento na delegacia de polícia independe da presença de advogado. Agora, cuidado, cuidado, não ser necessário é diferente de ser proibido. Se o advogado do indivíduo se faz presente, o advogado tem direito em relação inclusive ao que está previsto no Estatuto da Advocacia no seu artigo 7, é o indireito inalienável do exercício da plena advocacia que ele acompanha a oitiva, que ele acompanha o procedimento de lavratura do APFD. Perceba, o delegado não precisa esperar advogado para ouvir todo mundo, inclusive o conduzido e lavrar o APFD. mas se esse advogado se faz presente no momento da oitiva, o delegado não pode e não deve obstar ao auxílio advocatício. A assistência advocatícia não é obrigatória, mas também não é vedada, também não é proibida. De novo, a assistência advocatícia não é obrigatória, mas não é vedada. Então vamos imaginar o caso do cara escrivão de polícia. Está lá o capturado botando o bocão maior do mundo. Não, eu só posso ser ouvido quando meu advogado chegar porque meu advogado está em outra cidade. Sabe o que é que vocês que vão responder? Cidadão, o senhor vai ser ouvido agora. Se o senhor acha que o ato é ilegal pela ausência do seu advogado, resolva com o juiz na audiência de custódia. Não precisa explicar ele não. Ele não se acha que é tão especialista em direito, precisa explicar ele não. Faça o seu procedimento. Se ele começar a lutar muito a banca, o senhor vai responder não. Pronto, o capturado se recusou após várias indagações a prolatar qualquer tipo de resposta. Você pode, inclusive, dutar no termo da oitiva. O mesmo alegou que era imprescindível a presença de advogado constituído para que a oitiva aconteça. O presidente Escrivão informou ao mesmo que a obrigatoriedade da assistência advocatícia não gosta de previsão normativa, mas o mesmo assim insistiu. Dando-se prosseguimento, considerou encerrada a oitiva do capturado. Acabou, se você consignou, você deixou claro para o juiz que você tentou ouvir o cara e ele que não quis falar sobre esse pretexto que tinha que esperar o advogado. Não tem. Agora, outra dica. Vamos imaginar o carnaval acontece muito. Tem um grupo de oito, dez pessoas. Tem lá o cara aloprou, certo? Cometeu o crime aqui do 215. Qualquer outro crime no grupo tem um advogado amigo dele. Ele é conduzido para a delegacia e o amigo advogado vai junto. Se o advogado se fizer presente na delegacia, ele tem direito, é inerente ao exercício da atividade advocatícia, de acompanhar todos os atos realizados durante o procedimento de lavratura de APFD. Você não pode obstar. E tem escrivão que diz, mas o senhor advogado não tem procuração, não precisa. A assistência advocatícia pode inclusive ser estabelecida por uma procuração verbal. A formalidade da procuração não é elemento necessário para que o indivíduo seja assistido por advogado durante sua etiva na delegacia de polícia. Não vede. Se o advogado comparecer, não vede. Não proíba. Não restringe o exercício da advocacia. Agora, se o cara não tem advogado lá, não tem porquê você estar preocupado por isso, porque durante o procedimento administrativo de lavratura da APFD, assistência advocatícia não é obrigatória. E uma segunda dica, uma segunda dica, quando o capturado for advogado, porque pode acontecer, pode acontecer de você policial militar, pode acontecer de você policial civil, se der para a concorrência do capturado ser advogado. Acaba, tá brincando na festa, o cara é advogado, tá brincando, alopro foi capturado, foi levado para a delegacia. A dúvida mais recorrente que eu recebo é, Giovanni, só pode autuar quando aparecer a comissão de prerrogativas da OAB, não é verdade? Com todo o respeito aos mestres que defendem posicionamento em sentido contrário, eu entendo que não. Eu acho que a obrigatoriedade do comparecimento da comissão de prerrogativas é caso o advogado em uma situação absurda seja capturado no exercício da sua atividade profissional. É por isso que inclusive o nome é comissão de prerrogativas. A prerrogativa se exerce no pleno exercício da advocacia. Se o indivíduo está trabalhando, por exemplo, o advogado está trabalhando acompanhando um capturado, o delegado de polícia diz que ele não entra, o advogado não entra, o advogado diz que entra, o delegado de polícia captura o advogado tem que ter comissão de prerrogativa, qualquer procedimento só com a comissão de prerrogativa. Mas se o cara é advogado e está nas ladeiras de Olinda brincando no carnaval em um momento de foga, se ele aloprar a sua captura pode acontecer ao meu sentir sem a presença da comissão de prerrogativas. Porque ter prerrogativa é diferente de ter imunidade. O fato de você ser advogado lhe resguarda as suas prerrogativas, mas não lhe dá imunidade para a prática de crime fora do exercício da advocacia. Na verdade, a imunidade no exercício da advocacia é limitada. Por que é que você imaginaria que o advogado fora do exercício da advocacia teria imunidade? Então, mesmo eu sabendo que alguns professores defendem a tese que em qualquer situação, a autuação em flagrante delito de um advogado só poderia acontecer na presença de um representante da comissão de prerrogativas, inclusive todas as OABs, ou a maioria, mantém plantão de prerrogativas durante o carnaval. O posicionamento que me parece mais razoável e todas as vezes que eu sou indagado a esse respeito, eu dou essa orientação aos meus alunos que são policiais civis, o procedimento que me parece mais adequado é se o advogado teve tolido o exercício da sua advocacia foi capturado, por exemplo, em flagrante, trabalhando, trabalhando, a lavratura de APFD e qualquer procedimento policial só com a presença da comissão de prerrogativas, porque qualquer ofensa ao livre exercício da advocacia carece da defesa da comissão de prerrogativas da OAB, isso é lógico. Agora, se o cara não está trabalhando, o advogado está lá brincando o carnaval nas ladeiras de Olinda, deu um murro na cara de um policial militar, aí diz, não, eu só posso ser levado para a delegacia com a comissão de prerrogativa, não, porque aí ele não está alegando prerrogativa, ele está alegando imunidade, o que não está previsto no estatuto da advocacia, da mesma forma, o cara é advogado, mas está de folga no carnaval, pegou a mulher à força, encolchou a mulher no aparelho, a polícia o capturou, disse, não, só advogado está aqui, meu AB, cadê a comissão de prerrogativa? Eu entendo que não precisa, eu entendo que a resposta é, doutor, depois o senhor resolva isso na audiência de custódia, o senhor não está no exercício da advocacia, não há comissão de prerrogativa a ser notificada compulsoriamente, é claro, que na delegacia, depois de você lavrar o APFD, você informa ao AB, não custa nada informar a comissão de prerrogativa, mas o advogado vim com a ideia de que ele é imune a qualquer tipo de captura em flagrante, sem a presença da comissão de prerrogativa, me parece uma ideia descabida com todo o respeito, me parece uma ideia obtusa, porque ao respeito à prerrogativa é do exercício da atividade, se o cara está de folga tomando uma na ladeira de aulinho e comete importunação sexual contra uma mulher, qual é a violação prerrogativa que teve aí? Nenhuma, então ele pode sim ser capturado, beleza? Tranquilo? Novo de loja? Vamos embora! Bom pessoal, eu espero ter ajudado vocês nessa live aí, eu espero, sério, depende de por que ele está sendo procurado, a sua resposta vai depender do motivo, tá bom? Seria interessante você não comentar, depois manda um direct que eu te respondo para não expor ninguém, ok? Bom, eu espero ter ajudado, principalmente aos pêmeros e aos PCs, vocês mandaram mensagem, mas eu não consigo ler, se o advogado chega na DP de Olinda em 6 horas, imagina a comissão da OAB, só na quarta-feira de cinza, ô Jorge, mas eu vou lhe falar uma coisa, a comissão de prerrogativas da OAB aqui em Pernambuco, principalmente Recife e Olinda é muito atuante, nós temos um amigo chamado André Canuto, ele é um grande defensor das prerrogativas e na hora que a comissão de prerrogativas farrapar 15 minutos, ele é uma das pessoas que mais vai atuar na comissão de prerrogativas defendendo o exercício da livre advocacia, então daqui eu posso falar que a comissão de prerrogativas é muito atuante, mas eu entendi isso com a colocação e acho bem pertinente. Bom, galera, eu espero que tenha ajudado, certo? Pronto aí, André, acabei de falar em você aí, André Canuto, está por aqui, não morre mais, André, acabei de falar em você aí, acabei de fazer uma elogio a você na forte defesa das prerrogativas dos advogados e elogiando aqui a atuação da comissão de prerrogativas, que quando falha, eu disse que pessoas como você estão lá sempre em cima para a defesa das boas prerrogativas, como eu sempre digo, e não da imunidade, mas eu fiquei com uma dúvida, quem está me assistindo que é PM, no estado de vocês, como é que chama o ROP, que eu fiquei com essa curiosidade durante a live, se vocês escreveram aí, eu não, desculpe, se tem o relatório de operações policiais, no caso de uma guarnição empenhada, tal, e como se chama, porque eu falei para você anexar o recibo ao ROP, mas pode ser que o procedimento não seja do ROP, beleza? Renato Duco, professor, eu posso conduzir quem está filmando? Não, filmar não é crime, então você não tem por que conduzir obrigatoriamente, beleza? Caso o advogado não esteja de posse da carteira do AB, ou Rindeberg, mas se ele não está de posse, é só consultar pelo próprio InfoSeg, ou pelo CDA, ou na delegacia, você consulta, isso aí, a apresentação da carteira seria um ato formal quando for possível atestar a inscrição nos quadros do AB por outros meios, beleza? Pronto, sou de Pernambuco, aqui é IBO mesmo, valeu, Ita, Loranda. Bom, galera, eu espero que a live tenha ajudado vocês, meu objetivo aqui nessa live foi esclarecer a quem vai trabalhar no Carnaval, aos policiais militares, aos policiais civis, aos advogados, aos defensores públicos, enfim, vocês sabem o meu imenso respeito, o imenso respeito que eu tenho por todas as pessoas que trabalham de forma séria na segurança pública, certo? De forma séria na segurança pública, eu elogio quem merece ser elogiado, elogio a atuação da boa advocacia aqui, representada pelo André Canuto, essa semana eu conversei com outra pessoa que exerce maravilhosamente a advocacia, que é o ex-presidente do AB do Distrito Federal, eu fiz até uma live com ele sobre a defesa das prerrogativas, eu defendo os bons policiais, eu defendo muito os bons policiais, porque eu sei que tem muita gente no meio do mundo aí batendo em polícia sem ter a mínima noção do que os nossos policiais passam, eu defendo o bom exercício do direito, eu sei que a gente leva muita pedrada em rede social porque hoje tudo é o povo da lacração, não, você tem que ser da lacração, bicho, eu não sou da lacração, quem quiser me seguir nas redes sociais não vai me ver com essa história da lacração, eu sou pela defesa de quem garante e de quem permite que a nossa sociedade funcione, os bons advogados permitem, os bons policiais, os bons militares, Geovane, mas os bons médicos e os bons professores? Sim, mas eu estou falando como professor de direito penal, se eu fosse professor de medicina, eu falaria dos bons médicos, se eu fosse professor de cálculo 1, eu falaria dos bons engenheiros, mas como eu sou professor de direito penal, eu vou falar das forças de segurança e dos advogados, certo? Então, são eles que garantem que a sociedade não entre em caos, e aí eu vou deixar duas mensagens finais, a primeira mensagem é para você PM, você PC, você PF, você PRF, que a partir de amanhã, a partir de sexta-feira, entra já na escala de plantão aí da operação do carnaval, meu, muito obrigado, obrigado por você estar na rua, você PM, debaixo de um sol escaldante de 40 graus, com a porra daquela roupa que o cabo aqui fez e esqueceu que você precisa transpirar, com um equipamento pesado, com os olhos incisivos da coletividade em cima de você, obrigado você policial civil que vai estar de operação na rua, que vai estar de operação nos plantões, que vai estar aguentando todo aquele apocalipse que é um plantão de delegacia, plantão de delegacia já é o caos, e época de carnaval é o caos maior ainda, muito obrigado, muito obrigado a você policial rodoviário federal, que vai estar nas rodovias, você policial federal, muito obrigado a todos agentes de segurança prisional que vão trabalhar durante o carnaval, que é a época que a galera mais quer pinotar, é carnaval e fim de ano, muito obrigado a você que vai estar trabalhando dentro do sistema prisional, muito obrigado a você que vai permitir que eu, um cidadão comum, possa no sábado de carnaval, se eu quiser ir tomar minha cerveja olinda, ir tomar minha cerveja olinda, sabendo que o caos não vai me tragar, ou se eu quiser ir para o Recife Antigo amanhã à noite, sabendo que eu vou poder estar lá, porque você vai estar fazendo um trabalho que poucos teriam condição ou coragem para fazer, e eu vou deixar um pedido final aqui, eu vou deixar um pedido final a você que não é polícia, e a você que vai brincar o seu carnaval, facilite o trabalho policial, quando você tiver no seu carro, por exemplo, e tiver um blitz na frente, baixa o vidro, diminua o som, o policial que está naquela abordagem, ele não tem como saber que dentro do seu veículo vem uma pessoa de bem, do mesmo jeito que é você, cidadão de bem, pode ser um marginal armado, e aquele policial ele quer voltar para casa em segurança, então vai passar no blitz, baixa o vidro, diminui a luz, baixa o som, seja educado com o policial, ele não tem nada contra você, ele está lá para garantir que você possa andar em segurança, se você for solicitado a sua prova etilômetro, sopre, está errado, macho, bebeu, está dirigindo, seja homem, coma sua bronca, não venha querer aloprar para cima dos policiais não, está na rua, está vendo a guarnição policial prezando passar, se afaste, dê espaço, você está brincando, eles estão trabalhando, está vendo alguém querer aloprar para o lado do policial, ajude a formar uma consciência nesse país, de pessoas que ao invés de atacar o trabalho policial, vão defender o trabalho policial, vai acabar, se Deus quiser, a época de polícia ser apedrejada, chegou a hora de polícia ser aplaudida, os bons policiais, e não se preocupem, os bons policiais, eles vão expurgar os maus policiais, eles só precisam do nosso apoio e do nosso reconhecimento, beleza crianças? Carnaval de muita paz para todos, um carnaval de muita tranquilidade para todos, a partir de agora, a partir de hoje, eu vou dar uma segurada nas postagens jurídicas, eu vou tirar um descanso aí também durante o carnaval, vai ter aquelas putarias, aquelas brincadeiras, aquelas interações, e na quinta-feira depois do carnaval, a gente volta com temas jurídicos aí para vocês, tranquilo? Se você ver alguém nas minhas redes, ah, o professor não está mais postando nada direito, diga, ah, o professor avisou na live que vai tirar um diazinho de descanso, que eu também sou filho de Deus, beleza? Cheio para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.